Olá pessoal, canal do YouTube, como estão vocês, meus amores, tudo bem? Porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui aproveitando os restos de linha, fazendo um tapetinho para mim mesmo, com os restos de linha. Aproveitei essa linha, o verde, esse aqui é o começo. O resto sobrou, me sobrou um pouquinho e dá para fazer mais um tapete. Essa e estou fazendo o bico, terminando com essa daqui. Ó, fazendo esse biquinho. Aproveite bastante o resto de linha aqui, que a gente tem em casa. Todo o resto de linha dá um tapete pequeno, mas a gente sempre aproveita. Repara não, gente, minhas unhas estão calos. Não fiz as unhas, minhas unhas, fim de semana, estão um horror, minha unha. Estou quase terminando, ó. Vou terminar isso daqui, aí já vou começar outro tapetinho para terminar com os restinhos da linha que tem. É isso, né, pessoal? É bom aproveitar para não deixar a sobra aí. Se não vira muita sobra de linha, a gente não tem nem como fazer tanta sobra. Então, a gente aproveita. É isso, né, pessoal? Só fiz esse vídeo para mostrar para vocês que eu estou fazendo esse tapetinho. É para mim mesmo. Aproveitando os restos de linha, né? E um beijo para todos que me assistem, curte aí, comenta alguma coisa. Vai um abração para todos vocês. Um beijo.